Fala, curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast. Meu nome é Daniel e hoje eu tô com um convidado muito legal, que é o Edson Lima Grafite Curitiba. A gente vai falar um pouco sobre essa arte na rua. Valeu, cara, por ter vindo aqui. Boa tarde, Daniel. Obrigadão pelo convite aí, toda a equipe aí da Curitiba Podcast. Muito obrigado pelo convite aí, muito lisonjado de estar aqui... Cagou muito do que ele falou, não? Não. Tá tudo certo? Não. Seguimos! Não, não, não. Tá ruim ainda? Tá com estado. Aí, foi. Foi? Não vou tocar nessa porra mais. Tá? Não tocarei. Seguindo, continua, cara. Desculpa, eu te interrompei. Agradecer pelo convite aí, saudar todo mundo da equipe aí da Curitiba Podcast aí. E agradecer, Daniel, por receber a gente aí, por poder falar sobre grafite hoje em Curitiba aí. Quando a gente tiver mais uns inscritos, a gente começar a ter um patrocínio, vai ter mais do que água pra te receber aqui, vou te dar uma comida, se você quiser beber uísque, vai ter, sei lá, quem sabe o Habib se compadece, né? Vai ter esfria. Vamos patrocinar a Curitiba Podcast aí. Por favor, né? Cara, me conta um pouco. A galera me falou, e a gente deu uma olhada no teu Instagram, você também faz um trabalho meio que aqui pra prefeitura, né? Sim, eu atendo alguns órgãos públicos, alguns prédios públicos que querem arte, né? Então, assim, eu faço trabalho com grafite, na verdade. Então, as pessoas, no começo, tinham uma dúvida. Ah, você faz só grafite na rua? Você também pode fazer na minha residência, na minha casa, na minha empresa? Você pode participar de uma licitação? Aí, conforme, assim, mais ou menos uns quatro anos pra cá, eu comecei a me profissionalizar mais, né? Hoje, o Estúdio Grafite Curitiba existe uma sede próxima aqui no bairro São Brás, aqui na rua Antônio Scorsi, 901. Então, ali eu consigo atender todo tipo de empresa, pessoas que querem arte. Já fiz alguns trabalhos pra prefeitura direta e indiretamente, né? Mas, mais diretamente, eu grafitei a sede da nova prefeitura de Palmeira, localizada aqui próximo, aqui pra frente de Campo Largo. A gente grafitou toda a parte de dentro da prefeitura. A gente contou a história dos colonos da cidade com grafite. Então, pra nós, foi algo, assim, incrível, né? Você imagina você fazer um grafite dentro da sede de um prédio público, de uma prefeitura. É muito legal, né? Então, assim, pra nós, assim, eu acredito que foi um dos maiores hábitos nossos nesses quatro anos. Quando você fala, nossa, você tem uma equipe, você tem um parceiro, como é que é a obra? Então, eu fundei o Estúdio sozinho, eu comecei a fazer grafite em 2001, né? Só que eu fazia daquela forma, assim, mais ingênua, né? Comecei com 12 anos, né? Já fazem 20 anos que eu faço essa prática, né? Então, assim, no Brasil, isso há 10, 15 anos atrás era algo novo, assim, sabe? As pessoas não sabiam muito, as pessoas admiram, vêm na rua, gostam, mas, assim, passava um tempo, assim, tinha todo um certo preconceito, um certo receio com esse tipo de arte, né? O pessoal confunde muito. Então, de 5 anos pra cá, eu comecei a receber convites e oportunidades de pessoas. Ah, faz uma tela, gostei da tua arte, você pode pintar a fachada de um prédio, a lateral de uma casa, você pode fazer no meu escritório. Aí, através disso, eu vi que eu tinha que me profissionalizar, né? Então, comecei a profissionalizar. Você foi, tipo, estudar arte, alguma coisa do tipo? Eu estudei, assim, desenho técnico, assim, um mês, assim, entendeu? Eu sou formado em marketing, mas eu não fiz escola de arte. O grafite, ele é algo que você tem que ser muito autodidata, você tem que pesquisar, você tem que fazer sozinho, você tem que treinar, você tem que criar, você tem que inventar coisas, assim, sabe? Mas, assim, a escola de arte é uma excelente opção pra quem quer um foco ou quer, de repente, dar aula, quer conhecer outras técnicas. Tá, e aquela imagem que a gente tava vendo do Nadal em mosaico, é um quadro ou é uma parede? Eu não me lembro. Então, todas aquelas artes é pintura em tela, feita com tinta spray, tinta acrílica e pincel. Então, a gente mescla. Isso você vende como? Então, só por encomenda, né? Algumas pessoas, ó, acessa o Instagram, vem a arte, entra em contato, ó, gostei dessa arte e tal, você faz, gostaria de uma tela, um metro e vinte por oitenta. Então, já não é mais só o grafite, já virou um estúdio de arte. Isso, aham, daí eu tô com o estúdio, tô com o ateliê lá e eu tenho alguns amigos parceiros. Às vezes, quando eu tenho um trabalho muito grande pra fazer, eu tenho que ter alguém de confiança, um outro artista que também possa trabalhar. Então, eu consigo empregar temporariamente algumas pessoas, alguns outros artistas. Então, tá crescendo, graças a Deus, o meu trabalho tá crescendo. Eu vi lá, você mandou pra gente, você tem alguma, você tem marca de tinta? Então, eu vendo tinta também, a loja, o ateliê, ele funciona como um ateliê de arte e uma pocket loja, que seria uma pocket loja. Você ir num espaço onde tem tinta spray nacional e importada que você possa ter acesso ao material de arte. Porque eu tinha uma dificuldade pra ter acesso de material. E outros amigos do meu próprio network também precisavam de tinta. Então, assim, eu resolvi abrir uma loja, uma pocket loja, que eu atendo com horário agendado. E eu também tenho um ateliê, onde eu posso receber pessoas, receber qualquer tipo. Até todo mundo tá convidado aqui pra conhecer lá também, é próximo aqui. Vou conhecer sim. Então, é um espaço de arte, onde você pode sentar, você pode conhecer o que é o grafite, você pode, de repente, até comprar uma aula, de repente, fazer. Vou encomendar um quadro aí pra trás. Tá vendo esse buraco branco aí? Tô incomodado. Quero botar um negócio legal aí. Eu vou mandar aqui, já mando pra vocês uma tela, vou produzir, mando aqui de presente. Ô, aí sim, não fui pedinte. Eu ia apagar. Eu ia apagar. Claro que eu ia fazer ela apagar. Mas é um presente aí, acho que pra setembro eu consigo trazer pra vocês aqui. Já vi que a tua agenda é puxada aí. É, a gente tá com alguns trabalhos aí, dentro e fora de Curitiba. Tem feriado agora, 7 de setembro. Então, eu acredito que lá pro setembro eu consigo tá trazendo uma tela pra vocês. Vai ser um prazer, agradeço. De verdade, então eu vou deixar reservada, nada entra nesse espaço. Não, vai ficar demais. Espaço e branco. É, isso eu não posso pintar, mas uma tela vai ser bem maneira. Aham. Agora, o melhor modo, o Quentin Tarantino, eu já cheguei conversando de onde você já é, tá, né, agora, se tornou. Você falou que começou com 12 anos de idade. Isso, aham. Então, vamos voltar no tempo e deixa eu conhecer a tua trajetória, como é que começou. Então, eu, na verdade, eu sempre gostei de desenhar desde criança, né, desde que eu me conheço por gente, sempre gostava de desenhar na escola, né, eu nunca fui bom em matemática, química e outras matérias. Assim, eu gostava de desenhar, né. Daí, comecei a desenhar e no meu próprio bairro já tinha dois grafiteiros, dois. A gente sempre começa com alguém, né, alguém que incentiva a gente. Então, eu tinha já dois amigos, já eram bem mais velhos, né, através da própria cultura hip hop, o DJ, o break, a própria música e o grafite, né. E eles se reuniam pra dançar, assim, na frente da minha casa, entendeu? Primeira vez que eu o vi, eu falei, nossa, isso é demais, os caras dançando, música, grafite, assim, nossa, pra mim foi um choque, se eu acolhei aquilo. Eu não sabia o que que era, mas eu sabia, entendeu? Que eu já acompanhava um pouco. Você já sentia, né. Eu já via os filmes, né, o Beach Street, que contava um pouco da cultura hip hop, né, outros filmes da época, que sempre aparecia alguma coisa de grafite, só que a gente sempre tinha aquela visão que seria uma arte norte-americana, né, uma arte europeia, né, não era muito popular no Brasil isso. Eu comecei a fazer em 2001, então, assim, em 2001 não tinha muita informação, não tinha quase praticamente, a internet não tava nem caminhando ainda, o smartphone não existia, era mais conversa no boca a boca da escola, você ver, você ir atrás e você participar de grupo de pessoas, era muito undergrade, assim, era muito, assim, ah, um nicho muito seleto. Isso, é como se fosse um movimento punk, assim, entendeu? Só vai participar quem é do meio, quem é amigo, quem é simpatizante, quem tem alguma bandeira, e no próprio hip hop, ele te dá, assim, um caminho, né, ele te convida e te dá um caminho, ó, você pode sair disso, você pode trabalhar com arte, você pode ser dançarino, você pode fazer música, você pode cantar, você pode fazer poesia, então o próprio hip hop, ele consegue te empoderar, então ele faz você acreditar. Quando eu vi aquilo, nossa, comecei a me envolver, comecei a dançar um pouco com eles, não fui bem, não consegui dançar legal, assim, porque eles já estavam muito à frente, né, até você acompanhar o ritmo, tava muito à frente, aí tinha um deles que era, dançava break e fazia grafite, o cara desenhava demais, o nome dele é Andy, nem sei se ele tá vivo ainda mais, ele desenhava demais, absurdo, ele era absurdo, e os primeiros grafite que eu fiz foi junto com ele, porque ele fazia e eu ficava ali... Olha, é, faz isso, pinta de amarelo. Ou era em latinha. É, tinta spray, tudo tinta spray. Tudo tinta spray. Mas você usa compressor também, acredito? Não, eu não uso compressor, seria uma outra, é uma ferramenta boa, só que daí já é uma outra, é uma outra vertente, é uma outra arte, são coisas diferentes, grafite, grafite a gente chama de spray can art, porque seria arte de spray, art de aerosol. Não sabia disso, então quem faz no compressor já é uma outra modalidade, vamos dizer assim. Então, assim, existe um embate, né, já teve até muita briga, né, porque quem, eu não descriminalizo ninguém assim, mas quem faz arte com compressor, com pistola, tá usando uma outra ferramenta, e quem faz grafite é um artista oriundo da rua, ele utiliza tinta spray. Que é o que ele tem na mão. É, então assim, pô, a gente tá, hoje em dia, né, todo mundo gosta, né, isso há 15, 20 anos atrás, meu, o pessoal odiava, entendeu? Daí, tipo, o grafiteiro faz a arte, e a pessoa que faz a aerografia fala, eu sou grafiteiro, faço grafite, mas a pessoa não tem nenhuma vivência. Aquele, como é que é, irmão sobra? É a mesma coisa que moto e carro, seria, é a mesma coisa, você pode ir pra praia, são as mesmas coisas, mas de formas diferentes. Então, vou te fazer uma pergunta, lá, eu sou, sou natural de São Paulo, e lá tem as artes, acho que é os cobra lá, os irmãos cobra. É, o cobra, o artista cobra. Então, ele é aerografista, ele é um aerografista. É aerografista. Aerografista. Tá, ele não é um grafiteiro. Então, ele, ele se, eu já vi em entrevista, ele se proclama grafiteiro, né, até tem muitas histórias aí, né, de protesto contra a pessoa dele e tudo. Você tá brincando, tem umas tretas, então? Teve, teve bastante, teve bastante. Porque ele, não tô, né... Não, você não tá falando mal dele, você tá me contando uma... É, não tô classificando, não. Você tá me contando uma história, o que já aconteceu. Ele é um excelente artista, ele ganhou o mundo, tá ganhando o mundo, ele é brasileiro, né, isso a gente tem que, a gente tem que levar muito em consideração isso. Só que, assim, né, nós fazemos grafite, ele faz aerografia. Então, já existe um embate, já há 10, 15 anos atrás, já tinha um embate contra a pessoa dele. Porque ele participava de orçamentos, de artes, fazia, falava, eu sou grafiteiro, eu faço grafite. E ele tá lá pintando com uma pistola, ele não tá usando uma tinta spray. Então, o acabamento é outro, o traço é outro, a arte é outra, são coisas diferentes. Você tá vendendo uma coisa e tá fazendo outra. Ah, entendi. Então, ele não é, o Cobra, ele não é um artista de grafite, um escritor de grafite, um grafiteiro, ele não é. Ele é um artista de aerografia, ele é um artista, um street art, ele seria diferente, né. Então, igual eu tava te falando, isso tem muito a ver, que no Brasil, há 15, 20 anos atrás, ainda tava caminhando. Hoje tá melhor um pouco, né. Hoje em dia, o grafite é a minha profissão. Há 10, 15 anos atrás, eu não imaginaria que podia trabalhar com isso, poderia me apresentar, como um artista de grafite, ah, você faz grafite, pô, que legal, você pode vir amanhã pra gente fazer uma reunião, você pode fazer um orçamento, hoje em dia tem uma outra abordagem, tem uma, uma, um, a pessoa te olha assim, nossa, você faz, nossa, você podia fazer tal isso na sala da minha casa. Então, a arte, ela te abre portas, né, te leva pra outros caminhos, né. E, voltando agora, você começou, aí foi com esse cara que você não sabe, você foi o nome. É o Andy, ele era um vizinho, comecei com ele a fazer grafite. Já entendi que sempre na latinha, mas sempre no spray. Com a lata, a escata de spray, né. E daí, depois que eu me aprofundei um pouco, comecei a pintar, desenhar com ele, eu falei, não, cara, o meu negócio é outra, eu não vou mais dançar a break, não vou, eu só vou me migar pro grafite. Aí eu entrei de cabeça mesmo, eu pulei de cabeça mesmo. Isso aí foi em 2001. De 2001 até 2016, o ritmo foi frenético. Só que daí, né, as fases da vida foram passando, outras coisas foram acontecendo, né. E o pessoal, né, há 10, 15 anos atrás, o pessoal ia aí, meu, você vai ficar aí pichando o muro, você vai ficar pintando, você vai tá com 50 anos aí pichando. Meu pai falava isso pra mim. Meu pai, meu pai, nossa, as brigas que eu tive com meu pai, assim, quando eu era adolescente era horrível, assim, porque eu deixava a tinta em casa e meu pai achava que era um pichador, que era um vândalo, que eu tocava o terror. Na verdade, eu tava fazendo uma outra coisa. Só que eu falei, meu, isso aqui não é meu hobby, assim, porque eu tô fazendo praticamente quase todo dia, todo meu ciclo de amizade é através disso. Eu tô viajando, tô indo pra outros lugares através disso, entendeu? Então eu comecei a ficar mais maduro, entendeu? Desde 2001, que você vive só disso? Não, eu comecei a fazer em 2001, que eu vivo profissionalmente, que é minha fonte de renda, desde 2016. O estúdio, o estúdio Grafite Curitiba, que seria a minha profissionalização, de ter um CNPJ, emitir nota fiscal, receber pessoas, participar, de repente, de qualquer tipo de orçamento, viajar pra fora de Curitiba, levar arte, foi a partir de 2016. Aí eu fundei o estúdio Grafite Curitiba, foi ano passado, em agosto. Tá fazendo, vai fazer dia 8 agora, vai fazer um ano. Eu tenho um espaço físico, que se consolidou, né? Você tá em alto crescimento agora. Sim, graças a Deus, caiu o meu trabalho. Você falou algo bem pertinente agora. De... Do ano passado, até hoje, vai fazer um ano, que eu tenho um endereço fixo, que você pode me encontrar, que você pode ver minhas artes, que existe uma demanda de trabalho, que existem orçamentos, que existem pessoas que me ligam, que eu queria um orçamento, eu te indiquei pra tal pessoa. Então, assim, eu comecei, tive que começar a migar pra um outro tipo de arte. Porque, né, as pessoas falam, tá, mas quem que é você? Meu nome é Edson, eu sou grafiteiro, eu faço grafite, sou escritor de grafite, faço arte também, né? Faço vários tipos de arte. Sabe o que vai acontecer aí? Uma hora, isso vai pegar... Vai que nem podcast, vai pegar moda. E aí vão inventar uma porra de um nome gourmet, e aí tua profissão vai valorizar 5x. Tomara! Vocês concordam? Tomara! É só sair... Os caras, porque o grafiteiro, vamos dizer... Posso estar sendo ignorante, tá? Grafiteiro, não me xingue. Mas, às vezes, o grafiteiro tem esse pré-julgamento da população de que é algo ruim, como o teu pai tinha. Sim, aham. É o pinchador. Na hora que gourmetize esse nome aí, muda o nome e isso fica famosinho, pronto. Já voa. Pega meu celular ali que eu larguei. Por favor, ele vai estar na estante. Então, tá melhorando, assim. Tá melhorando bastante, né? O campo de trabalho tá melhorando, tá amadurecendo cada vez mais. Achou, hein? E as pessoas, elas estão assim... Elas já sabem o que querem. Quando quer alguma arte, né? Igual um tempo atrás, ah, eu quero que você pinte minha casa. Não, eu não sou pintor, cara. Eu faço arte, eu sou artista. Vamos lá. Então, a gente vai fazer um outro tipo de trabalho pra você. Então, tá melhorando. Tá melhorando o Curitiba. Hoje tem grandes artistas aqui, né? Dessa arte contemporânea aí, né? Curitiba. Tô olhando o celular, não é que eu tô desrespeitando. Eu vou botar no Instagram, tuas fotos aqui, viu? E assim, Curitiba aqui já tá exportando, né? Alguns artistas aí pra todo o Brasil e fora do Brasil. Isso é importante. O que tá faltando em Curitiba seria um apoio maior até do poder público, né? A própria prefeitura incentivar mais a cultura. Então, a gente tá aí, né? Fazendo esse trabalho também aí, né? Você me marcou aqui, né? Numa publicação. Isso, aham. Ah, não. Aqui é o Lua. Cadê? É tu. Ah, é o do número? O cara já deixa o número no marketing. Ah, tem que ter, né? O marketing é importante, né? Tem que ter sempre. A internet tá meio ruim aqui. É o estúdio. Dá pra quem quiser pesquisar depois, curtir, compartilhar. Ah, inclusive, aproveitando que eu tô abrindo o Instagram do Curitiba Podcast aí, arroba Curitiba Podcast, né? Vai no segue lá, dá essa moralzinha. É, vamos compartilhar, né? Vamos compartilhar, eu vou juntar seguidor pra gente ganhar anunciante. Com certeza. Aí a gente tem o iFood igual o Flow. Com certeza, com certeza. Tá feio o negócio aqui na internet. Deixa eu ver se eu vou botar a internet sobre o site. Aí, ó. Nosso Instagram aí com todos os tipos de arte, né? Ô, que maneiro é esse dos Vingadores, hein? Valeu, obrigado. E esse trabalho, ele foi especial pra mim porque ele é pra um amigo meu de infância. Uma pessoa que sempre acreditou em mim desde criança, né? E aí ele continua criança, pelo jeito. E essa é a hamburgueria Geek Burger, tá marcada ali. Quem não conhece, tem que conhecer. Fiz trabalho pra ele lá, a pedido dele. Onde fica essa hamburgueria? Fica lá na Avenida Abatel, próximo da Avenida Abatel ali. Legal. E a Gula ali, né? Próxima ali no nosso bairro ali. Jogo dos Sete Erros. Ah, que maneiro. É o jogo dos Sete Erros? Aham. Tem uns errinhos aí nas imagens. Ah, que caô. Aham, tem. Que caô, ele se errou nas três e falou, olha, e criou essa na hora, pra ser safado. Tem lá, tem os errinhos na arte. Então a gente faz arte personalizada, todo tipo de arte, né? Essa é uma fine art que a gente fez aí, já faz um mês aí. A gente fez num outro ateliê de uma outra artista aqui em Curitiba mesmo. Gira, quanto tempo é fazer um murão desse? Dona Artesã. Nossa, demais o ateliê dela. Esse trabalho foi três dias pra fazer. Três dias, o paredão todo? Pra graftar. Você me deu um rolo de tinta branco, eu não pinto esse murão em três dias. Foram três dias de arte pra ela lá. Um grande abraço, dona Artesã ali, parcerona nossa também. Muito massa, hein? E a gente tá... Aqui na execução. Isso, é a primeira parte do trabalho, né? Eu fico pensando, cara, você tá fazendo meio solto tudo, né? Fico pensando na cabeça, na cabeça, o que que passa. Esse foi em Chopinzinho, uma cidade próxima aí. Foi uma homenagem ao Poti Lazzarotto, né? Então, a gente fez uma releitura da arte dele, né? Lá em Chopinzinho, agradecer a Débora aí, né? Débora que editou o nosso trabalho. Essa é uma customização de geladeira aí pra um amigo, né? O Fábio. É uma maneira. A geladeira dele é um tênis aí, com uma adolescente que entrou em contato com a gente também, pediu esse trabalho. O que que é isso? É o espaço? É o espaço, é o All Star, né? Daí ela pediu lá que o universo, né? Uma temática mais de espaço. Aí, All Star, se liga, hein? Chama o cara fazendo um modelo. E aí, esse aqui são nossos amigos da Movis Funcional, lá. Estão aí hoje abrindo uma terceira sede, né? Então, assim, sucesso pra eles também aí. Esse trabalho foi feito lá da FTM Sports, nossa amiga. Essa foi uma residência e um escritório. Maneiro. Isso tá bem legal essa arte, hein? O cliente gosta de grafite. Fala, eu quero grafitar a minha casa lá. Quanto tempo fazer isso aí? Um dia? Esse foi umas quatro horas pra fazer. Tá zoando. Aham. O escritório dele. Esse foi no Santa Quitéria, próximo aqui, né? Poxa, já não começou. Na Targo, Clube de Tiro, que inaugurou aí já faz uns três, dois meses aí, né? Tiro de Airsoft, né? Isso, Airsoft para criança, espaço Kids. Ah, legal. Espaço deles, né? Ah, moleque com a metralhadora, eu vou subir aqui que o YouTube pode achar mesmo. Aí. É uma frontontologia, né? Santa Felicidade. Você pega essas coisas mais fachadinhas, mais básicas? Então, assim, o pessoal entra em contato e, ó, meu, gostei do teu trabalho, você faz isso, faço. Então, a gente, é um desafio. A gente vai lá e faz, né? Então, assim, de tudo um pouco, logomarca, pintura. Então, assim, tudo que a pessoa pede, ou a empresa pede, a gente procura fazer, né? Essa foi uma tela, né? Também um abstrato, né? Coisa linda. Essa tela aí, na verdade, ela tem uma história muito legal, que eu tava pra vender ela e deixei ela aguardada. Aí o meu pai foi lá no meu ateliê e viu, o cara gostou muito. Ah, o teu pai que ficou te enchendo o saco. Ele falou, me vende, me vende. Eu falei, não, pai, jamais eu te vender, né? Peguei e dei pro meu pai e tá na nossa casa. Ah, que manhã não pegou, não falou, agora você quer, né? Eu falaria. É, então, isso foi legal, porque, assim, né? Essa daí foi lá pro Araucara, né? Sacolão, São Brás. Tá. E mais uma geladeira customizada aí, que a gente fez aí também. A primeira parte da Targô lá, que a gente fez no Espaço Kits. Então, são trabalhos versáticos, todos os estilos, cores, formas, né? Ali você consegue também ver todo tipo... As telas, você tinha comentado ali, ó. É. Aquele primeiro trabalho ali. Essa é uma encomenda. Um pouco de street art com grafite, né? Encomenda. Eu tinha o Patinhas. Eu tinha o Patinhas. Essa foi pro doutor Davi, grande advogado aqui em Curitiba, que pediu uma estrela de Davi com uma pegada de grafite, né? Feita com spray. Que legal. Salve, Davi. Grande amigo nosso também. Mais um trabalho, a Geek Burger. Sempre fomentando arte. A Geek Burger tem bastante coisa sua lá. Tem. 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 Como é que fala, não é? Ele é... Como é que fala a exposição, que é a exposição de arte? A Geek, você falou algo bem pra ti, ela tá se tornando uma galeria de arte. Essa foi uma encomenda lá, que veio da Geek também. Esse é o dono da Geek? Não, esse é um amigo do dono da Geek. Ah, tá. Comprou o quadro. Comprou um quadro, né? Esse trabalho foi feito em Mandirituba, na Be Brave. Crossfit. Mais uma encomenda na Geek Burger. Salve, Silas. Obrigado. Mais uma encomenda. Essa foi um presente pra Geek, né? Tá, no primeiro andar. E um letreiro lá, lá, dos Meninos São Luís. Ah, eu estaria passando por sei lá que acontece. Agora que eu me liguei que é um letreiro. É um letreiro lá, dos Meninos São Luís. Bacana. Mais um trabalho customizado na Geek, lá no interior da hamburgueria. Toda grafitada tá demais. Quem não conhece, tem que conhecer lá. Obrigado, cara. E a gente segue trabalhando, né? Mais uma na Geek. Essa foi na By Mercê. Um trabalho artístico que a gente fez na porta. Agora vou zoar ele, ó. Sujou o tapete, ó. Aham, mas é... Mas acredito... Carpete. Mas acredito, é um concreto embaixo. E ela pediu pra descer a arte. É um pouco mais rústico, né? É concreto. Ah, é proposital. Aham, é concreto essa parte. Ah, pensei que era carpete. Não é. É um concreto. É a parte do... Uma parte do banheiro essa. Tem mais uma outra... Mais uma outra porta. A segunda parte. Porque ela queria street art, né? Então a gente fez uma... Guardou a menina. Não, então... É uma loja. Ah, na loja. É uma loja de artigos. É uma loja de artigos. A vidraça dela. Também foi feia. Que maneiro, cara. E um grafite nosso na Geek também lá. Acabou a história. A Geek é o teu... A tua... Então, eu já te falei. O dono da Geek, ele é amigo nosso, né? A gente tem lá bastante trabalho lá com eles lá. É uma pessoa que acredita no grafite, na arte e empodera pessoas também. Então, a gente tem um grande apreço, né? E um carinho pelo Silas. E através deles, fizemos muitos trabalhos, né? Através da própria Geek, o universo nerd com o grafite, né? E... Você começou com 12 anos. Agora eu vou voltar de novo lá na tua trajetória. Você chegou... Você teve que, paralelamente, fazer outras coisas na vida. Até por uma pressão familiar. Ah, com certeza. Com certeza. É uma grande pressão familiar. Que é entendível, né? Porque viver de arte aqui nesse país é bem complicado, né? Então, a gente vive num país de terceiro mundo, né? Um país aí que não valoriza a arte, né? O pessoal que valoriza mais a marca da cerveja do que cultura, né? Exatamente. O povo não pode ficar largado sem cultura. Então, assim, de certa forma, nós estamos aí lutando e trabalhando e abrindo portas. Não só pra mim, pra outras pessoas. Ah, hoje aqui é uma vitória, né? Eu me imaginaria, né? Tá falando de um abertamento sobre esse assunto. Eu que agradeço. Pra mim que é uma honra. E, assim, a gente tá... Chegou uma época, assim, né? Que daí eu tive outros empregos formais, assim, né? Só que eu... Deve ser uma tortura pra um artista. Eu acho que o emprego normal deve ser tortura. Daí, tipo, eu chegava, às vezes, né, cara? Pô, fiz... Fui pra Tuiuti estudar ali e tal, né? Fui fazer estágio, trabalhei em indústria, um monte de coisa. Eu não conseguia ficar parado só num lugar, né? Produzindo, né? E você fez publicidade? Não, eu fiz marketing na Tuiuti. Ah, e nem no marketing você conseguiu... Você chegou a trabalhar numa agência, nada tinha... Então, eu fiz alguns estágios, entendeu? Eu fiz alguns estágios, fui pra outras áreas do marketing, só que eu vi que marketing é uma outra coisa. Sim. Não, marketing não tem nada a ver com o que realmente vendem, o que falam que é marketing. Chegou uma hora que eu vi, assim... Putz, cara, eu falei, agora fodeu, né, cara? Eu estou terminando o curso, não estava me identificando, só que eu sempre trabalhei como vendedor, né? Teve um tempo na minha vida que eu trabalhei com vendas. Isso aí até é bom eu frisar. O grafite, eu sempre trabalhei com vendas, né? E eu fui um pouco pro marketing por causa disso. Daí, quando eu estava terminando o curso, eu falei, cara, agora fodeu, né, cara? Eu acho que não estava, assim, não estava legal pra mim. Eu estava me sentindo bem, entendeu? O curso é bom, é legal, entendeu? Daí, chegou uma hora, assim, cara, que daí eu realmente estava tendo que ter uma renda mensal, né? Eu preciso ter uma renda mensal, né? Eu estava me virando muito, fazendo uma coisa, estágio, trabalha, sai, vende uma coisa, faz outra. Ah, cara, aí chegou um belo dia, assim, né? Só que a minha família já aceitava, assim, né? Minha mãe, ela, tipo, é a primeira pessoa, uma pessoa, assim, né? Que, tipo, assim, se conforma, né? É, a mãe sempre mais compreensiva. Então, já era, não tem mais o que fazer. Meu pai já brigou comigo há um tempo, só que o meu pai, o que mudou? Quando as pessoas começaram a chegar e falar, ô, eu vi aquele grafite que o seu filho fez lá, ficou legal, né? Aí, meu pai, olhar, ficou legal, né? Daí, as pessoas ligavam, ô, o Edson está aí? Queria um orçamento pra ele pintar a porta aqui. E ele começou a ver que já era uma outra coisa. Ele aceitou, entendeu? Ele aceitou, ele aceitou. E quando eu comecei a receber mais convites, as pessoas começaram a ligar, a pedir o orçamento, que ele atendia o telefone em casa. Não, vou deixar o recado pra ele. Aí, cara, que ele aceitou, assim, entendeu? Hoje em dia ele gosta, até me ajuda a separar as tintas e chegar da loja, entendeu? Hoje em dia ele gosta. Teve uma viagem que a gente fez, a gente ia de um país pro outro, e eu estava com seis latas de spray, né? Você não vai entrar no avião? Não, daí eu falei, nossa, né, cara, putz, não vai poder entrar com as latas. Falei, ó, vou jogar no lixo. Ele falou, não, você não vai levar as latas? Você não vai levar as latas? Daí eu peguei, não, vou levar, né? Então, assim, hoje em dia mudou, né? Hoje em dia é minha profissão. E ele vai no ateliê lá, e ele já está tranquilo, entendeu? Vejo, assim, que ele não é uma coisa que preocupa mais ele, assim. Ele fala, não, ele está fazendo isso aí, e é isso aí mesmo, e cada um segue o seu rumo, entende? E graças a Deus você virou artista, porque, na verdade, você tem um... Assim, conversando com você aqui, quanto tempo a gente está batendo palma? Meia horinha? Meia horinha? Eu acho que você deve ser um péssimo vendedor. Então, cara, assim, depende. Por que você sai de usar um péssimo vendedor? Você é muito tranquilão, você conversa calmo, o tom de voz é sóbrio. Então, assim... Eu me considero um bom vendedor, e quem me conhece me considera um bom vendedor. Eu sou expansivo já... Então, assim, como eu te falei, eu já vendi tinta spray, eu já vendi artigos religiosos, eu já vendi roupa, eu já vendi de tudo um pouco, assim. Então, hoje em dia, assim, eu procuro ser mais objetivo, assim. Até quando eu vou fazer um orçamento, né? Porque daí... A pessoa vem falar com você, você já consegue mensurar um pouco o tipo de cliente? Se ele é um cara aventureiro, se ele é um cara que só quer orçamento, se ele é um cara que está com pressa, se ele é um cara que quer desconto. E é muito pelo WhatsApp. Então, assim, hoje em dia, assim, eu antigamente, quando eu abri o estúdio aí, uns dois, três anos atrás, a pessoa me ligava, não, vem aqui, nossa, eu ia lá correr, não, vamos fazer. Só perder tempo. Não, sabe? Você canaliza energia, chega lá, daí o cara conversa com você, aí combina com você para ir amanhã, daí o cara te liga à noite, não, não vou fazer. Tudo bem, não é obrigado a fazer. Sim, sim. Mas você já sabe filtrar hoje. Então, hoje em dia, é isso que você falou. Aí as pessoas entram, ó, vi no Instagram e tal, 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 tal. Você faz isso, tal, tal, tal. Faço quanto? Ó, o preço é tanto, mão de obra e o material incluso, que isso é uma vantagem. É uma vantagem. É porque não é muito, é uma coisa, hoje em dia, qualquer pessoa tem mais ou menos noção, ah, vou pintar meu apartamento, é 60 metros quadrados, vai qualquer loja de material de construção, o cara sabe te falar, é, uma lata, tanto que você vai precisar. Agora, como é que eu vou falar, eu vou pagar o material à parte de um grafite e não sei quantas latas do amarelo vai usar. É que assim, a minha venda, ela é diferente, eu não vou atrás das pessoas, as pessoas vêm atrás e me pedem o orçamento. Então, quando eu estou no WhatsApp, uma pessoa fala comigo no telefone, eu procuro esse objetivo ser claro, ó, é isso, 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 o meu trabalho é a mão de obra, junto com o material incluso. Qualquer outra pessoa que você vai contratar, ah, não, a minha mão de obra é tanto, a criação é tanto, e eu vou te passar um orçamento do que eu preciso. Você vai lá na casa de tinta, você compra a tinta, então gera um transtorno. Você vai lá, compra, traz a tinta, vai lá, ele vai lá, você paga, você faz vários pagamentos. Então, a pessoa que está contratando, muitas vezes, ela não sabe, ela não sabe disso, ela não valoriza isso, entendeu? E eu procuro, seu objetivo, ó, a mão de obra com o material incluso, é isso. Você tem um valor por metro quadrado? Como é que você cobra, ou é por trabalho? Então, eu tenho um preço, dependendo do cliente, assim, a pessoa, por metro, não teria como trabalhar, porque metro seria, metro, as pessoas confundem, uou, você é pintor? Faz trabalho de pintura? Não, eu não sou pintor, faço grafite, faço arte. Você é um artista, você é um artista, não, a gente não é pintor. Eu já sabia, eu estou perguntando, porque, para evitar que o nego te pergunte. Então, assim, é que varia muito, é varia muito, ó, você quer uma, eu quero uma tela sua, tá, você quer a tela, qual o tamanho para ir na sala? Um metro e vinte por um metro, então, eu tenho que encomendar a tela, já vou gastar noventa reais, mais a tinta que eu vou usar, para fazer, para customizar, para fazer a arte, já com verniz, mais cento e vinte reais, então, já vai aí, para quase duzentos e oitenta, duzentos reais, só o custo da tela, e você tem que colocar o valor dos dias que você trabalhou, uma média, uma média, então, a tela vai custar seiscentos e cinquenta, setecentos reais, pode chegar até mil reais, aí, muitas vezes você passa, porque a gente, ó, tá muito caro, mas daí, tipo assim, daí, tipo, tá, tá muito caro. Então, pinta você, fica anos grafitando. Então, geralmente, quando a pessoa fala, tá muito caro, eu já nem respondo mais, eu já pago a conversa, eu já não, já não quero levar adiante, porque já é uma pessoa que quer me minimizar o meu trabalho, e quer tirar por menos, eu vou ter trezentos reais de custo, e ele quer pagar menos, então, pra mim, é inviável, não é, não, não, eu concordo com o problema, mas teve uma frase, que eu acredito que seja um ditado, eu escutei uma vez, mas eu achei muito legal, porém, eu não sei se é verdade, se é real, se é fato, provavelmente é fake, mas a ideia por trás da, do, do, do discurso, é muito legal, desse dito, que Pablo Picasso, tava sentado num café, na Europa lá, não sei da casa, Paris, sei lá onde ele tá, acho que é Paris, tava sentado com um amigo num café, passa uma mulher, e fala, ah, Pablo, reconhece ele, ah, Picasso, não sei o que, que bom, pegou um guardanapo, e falou assim, faz um desenho pra mim, ela pegou um guardanapo, uma caneta, fez um rabisco lá, um desenho no guardanapo, e esticou a mão, pra mulher, na hora que ela pegou, ele falou, cinco mil dólares, aí ela falou, como assim, cinco mil dólares, você fez em um minuto, num guardanapo, ele falou assim, não, 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 você tá enganado, não é um minuto, eu fiz em trinta anos, em um minuto, é verdade, mas é, toda essa, quer dizer, não tem valor, eu sabia, saca, o teu trabalho não é, eu não tô me metendo, mas assim, o trabalho do artista, não é, eu sei porque, eu sou diretor de vídeo, né, um pouco mais aposentar, mas tenho uma produtora, e é exatamente a mesma coisa, tecnicamente tem um pouco de arte, o meu valor, não tá nas minhas horas, quanto custa meu dia, não, quanto custa minha história, esses dias um cliente me perguntou, ah, mas pô, primeiro que eu não abro, é antiético, o cara foi meio sem noção, tá tentando compartilhar alguma coisa aqui? O Cristiano? O Cristiano? Aí, aí é o seguinte, é, toda a tua trajetória, tem que estar no peso da tua arte, porque, pô, quanta técnica você estudou, quantas vezes você errou, eu aposto que você foi fazer um grafite uma vez, em algum lugar, no muro, de um cliente, fez besteira, teve que arcar com aquilo, e eu ficar horas pra refazer o trabalho, então, isso tem um peso, e não se computa pela hora, achar, ah, eu tava falando o negócio de cliente me perguntar, não, mas o que eu falei? Bom, toda a minha trajetória, responsabilidade, o que eu já passei, não tem valor nenhum, sim, então, esse é o valor, eu acredito que, dentro do que você tá me contando, a tua história tem que ter peso, não, ah, custo, da tela 200 e pouco, mais a tinta, e mais o meu dia, que vai, pra eu ganhar por dia, mais 300 reais, pelo que eu vi, no teu preço, não faz sentido, tem que ser muito, muito mais valorizado, então, assim, essa seria uma base, assim, um preço médio, assim, pra que a gente possa, fazer um orçamento com qualidade, e é óbvio, né, que eu quero, vender arte pro cliente, eu faço de tudo, a partir do momento, que eu tô no meu limite, que o cara quer me rebaixar, não sei o que, cara, eu já ignoro, eu já não respondo mais, porque, sim, já é, uma pessoa que eu vejo, que vai me dar problema, é uma pessoa que não vai querer me pagar, é uma pessoa que, vai querer me calotear, entendeu, e eu já jogo na rede dos meus amigos, tal pessoa, sob nome tal, não é um bom comprador, não é um bom pagador, e acredite, cara, Curitiba aqui, cara, é um ninho dessas, dessas pessoas, cara, tudo que você falou do Pablo Picasso, ele é um cara que vendeu muita arte em vida, as telas, ele vendeu muita coisa em vida, o meu pai, sempre falou isso pra mim, quando ele veio me fodendo, eu quebrando a cara, assim, com algumas coisas, ele falou, trabalhar pra pobre é pedir esmola, pra dois, e eu peguei essa frase, cara, não, não tô descriminalizando ninguém, eu entendi, não é descriminalizando, eu tenho um monte de custo, pra manter o meu ateliê, eu não posso ficar perdendo tempo, ficar dando desconto, pra querer ajudar pessoas, não, o artista dá desconto, é de cair o cu da rua, não, e daí, tipo assim, você olha, tem agência em Curitiba, que chama aquela lá de São Paulo, pra vir trabalhar aqui, cara, não sei de onde, desvaloriza os artistas daqui, aqui tem grandes artistas, e você tem que ficar, assim, sabe, personalizando o preço, então, a pessoa, pra mim tá caro, eu já prefiro já não fazer, assim, sabe a pessoa pedir um desconto, é, tipo assim, legal, posso te dar o desconto, dou um desconto, óbvio, vamos fazer, mas a partir do momento que a pessoa quer desvalorizar teu trabalho, você já tem que sair fora. Às vezes a pessoa, pô, é muito teu fã, quer muito teu trabalho na tua casa, mas às vezes ele não tem aquela grana, aí sim o desconto é justificável. Sim, não, mas assim, o meu trabalho, o meu preço ainda é acessível, porque, o que acontece, eu quero fazer, eu conheço, tem amigo meu que fala, não cara, ela é minha, é mil reais, é meio que eu não saio de casa por menos de mil reais, e os caras trabalham muito, eles trabalham muito, entendeu? Então assim, eu procuro abrir as minhas portas e fazer o meu caminho, então assim, eu tenho, eu já passei essa fase, eu vou dar meu sangue, eu vou lutar por isso, eu vou subir lá, cara, não dá, você canaliza energia, você perde tempo, você se frustra, a pessoa te desvaloriza, a pessoa às vezes nem sabe o que está comprando, você tem que vender arte, e fazer arte, para pessoas que gostam de cultura, que valoriza, pessoas cultas, pessoas que amam arte, pessoas que estão financiando, por essas pessoas, eu tenho um apreço, e um respeito, e uma grande admiração, que são pessoas que incentivam, valorizam e patrocinam o meu trabalho, e o que eu faço quando eu posso? Eu vou em algumas comunidades, eu distribuo tinta, eu faço alguns trabalhos em algumas, quem me conhece mais profundamente sabe, entendeu? Ajuda outros artistas, consigo empoderar algumas pessoas, como assim empoderar? A partir do momento que você dá um livro, você dá um kit com tinta, ó, eu acredito em você, eu tenho um amigo. Uma hora você pode fazer uma escolinha, né? Eu tenho amigos, ó, você pode fazer isso, já vendi tela de amigo meu, cliente me ligou, eu quero tal coisa, ó, isso aqui não é meu estilo, mas tem um amigo meu que faz, e é tanto, eu vender o trabalho e encomendar o trabalho, então assim, a minha parcela parte, eu já fiz, estou fazendo, ainda, eu estou em uma fase assim, que eu preciso pagar minhas contas, eu já estou, né, cara? mas logo, pelo que eu saquei isso, você está na ascensão, você tem que dar, Edson? Eu vou completar 35 agora, em dia 16 de agosto. É, são um pouco mais jovens que eu acho que você pode pegar essa história. Hoje, a tatuagem, por exemplo, Sim. É super valorizada, você vai num estúdio que o cara tem um nomezinho aí, qualquer tatuagem é 2, 3, 4 mil reais. Cara, é absurdo, é absurdo. Antigamente, eu peguei essa fase, eu fui dono de um estúdio de tatuagem, é, onde não tinha essa valorização, era só tatuagem, era bem marginal, era bem a mesma coisa do grafite, marginalizado, um ao outro. Hoje, todo mundo tem que ter tatuagem, quase que virou obrigatório, né? E, então, hoje, gourmetizou, não é o que eu falei, hoje virou moda, virou tendência, cai no estúdio aí, cara, é uma fortuna, o tatuador, e é por isso que eu sei que não se, como eu tive um estúdio de tatuagem, eu sei que não se cobra pelo pé do quadrado, porque a pessoa entrava no estúdio e virou, ah, eu quero fazer uma tatuagem desse tamanho, quanto custa? Não é desse tamanho, deixa eu ver que tatuagem que é, aí tem um monte de cor, dá bom de detalhe, era um preço, né? É os caras lá que faziam, mas se é uma coisa, ah, é uma coisa que você fazia, desse tamanho, se eu fizer um quadradinho, é desse tamanho, né? Sim, é outro trabalho, você faz 10 minutos, outro você faz 8 horas. Então, é bem complicado isso, assim, né? Porque, assim, muitos artistas não se valorizam, né? Fazem qualquer coisa, tem muito cara que é charlatão, que tá e que fala, que faz grafite, que não sei o que, que faz, é, vai fazer uma pintura pra você, daí você vai lá, às vezes o cara cobre um valor X, beleza, tá, você pagou barato, tudo bem, ninguém tá falando que você tem que pagar caro, que voju, a artista... tem uma galera que pode estar começando, né? Mas, assim, tipo assim, uma tela dos gêmeos, uma tela dos gêmeos, eu fiquei sabendo, uma vez, uma pessoa próxima, não tenho a certeza, uma tela deles, era 150 mil reais. É, não duvido, nem um pouco. Uma tela, uma tela de dois metros por um e oitenta, duzentos mil reais, os caras, os caras têm encomenda, ó. Então, e é isso. Tem cara em Hollywood, artista em Hollywood, ô meu, quero uma tela de vocês, o cara lá, lá no Japão, quero uma tela de vocês. Então, eles não perdem tempo, assim, sabe, é, com pessoa que quer te desmerecer, despotencializar você. Esse tipo de pessoa aí, sinceramente, pra nós, assim, não é viável, entendeu? Porque a arte, ela é transformadora, ela tem que abrir caminhos, abrir portas, entendeu? A arte, ela é algo assim, como eu posso explicar assim, é algo assim que ela pode melhorar o seu dia, acredite, se você tiver uma tela, uma pintura bonita na sua casa, se você já achar, nossa, dá outras trau, dá outras trau, entendeu? Não, sem demagogia nenhuma, é real mesmo. Não, eu sei. A gente sofre um pouco, porque Curitiba aqui, cara, é complicado, Curitiba perde muito, cara. Tinha um tempo atrás, que as grandes marcas, as grandes marcas, Unilever, Nestlé, Renault, todas essas grandes marcas, elas escolhiam cidades piloto. Ah, a gente vai pegar uma cidade X, com o número de X habitantes, e vamos colocar tal produto lá, nessa cidade, vamos abrir um escritório, de marketing, um escritório de publicidade, aí o que acontece? São Paulo, estourou, né? Já não tem mais espaço. E de janeiro, todo aquele problema e tal, já uma outra situação, estourou também. Aonde para onde que eles foram? Saiu para cá. Começaram a vir para cá? Não, Curitiba, aqui não dá, o pessoal não conversa, não tem valorização, não tem cultura, o pessoal gosta de ficar em casa, o pessoal não gosta de ir para o parque, onde que o pessoal foi, nada contra, o pessoal foi lá para Belo Horizonte. Então Curitiba hoje não é uma cidade teste para grandes marcas, você conhece pessoas, cara que é publicitário, cara que tem agência, que trabalha em grandes marcas, vai saber, as marcas não investem em Curitiba. Eu não sabia disso não, cara. é cara, eles não, eles têm, eles têm, até, até, né cara, tipo assim, você estava falando do flow aqui e tal, dos caras aqui, tem uma história, que eles vieram morar para cá, que um é carioca, acho que outro é paulista, eles vieram para cá, eles vieram, vieram para Curitiba, que Curitiba, ah, Curitiba que lições, cidade de modelo, tudo é bonito, tudo é legal, eles chegaram aqui, ficaram sei lá, um mês, não dá para ficar aqui, entendeu? porque, entendeu? Eles não gostaram do clima, não sei te dizer, não estou desvalorizando Curitiba, mas assim, a cidade assim, ela, tipo assim, não se ajuda, cara, sabe? Desculpe falar, mas tem um prefeito, o prefeito, ele não ajuda, não, culturamente com nada, não financia nada, entendeu? Não quer saber de cultura, de arte na cidade, tipo assim, você vai para Hong Kong, tem arte nas ruas, você vai para Nova York, tem arte nas ruas, você vai para Paris, tem arte nas ruas. Mas, peraí, deixa o seu advogado diabo aqui, você não faz trabalho para a prefeitura? Não, eu faço alguns trabalhos para a prefeitura, não diretamente para a prefeitura. Ah, entendi. Alguns trabalhos, a prefeitura, eu, eu, a mim, eu indago a prefeitura, porque a prefeitura, como poder público, poderia fazer muito mais pela cidade, e você trabalhar com arte, você não gasta nada, cara, quem trabalha com administração pública, sabe, se você fazer evento cultural, você não gasta, entendeu? Então, por exemplo, se a prefeitura, se a prefeitura de Curitiba quisesse fazer lá, que nem o dos cobra lá, que eles pegaram lá, uma avenida em São Paulo, fizeram um muro de um quilômetro. A prefeitura paga grafite, a prefeitura paga grafite, tem grafiteiro que está na rua pintando, as pessoas ligam para a guarda municipal, a guarda municipal vai lá dar uma camassada de pau em artista, leva preso, quer dar multa de 5 mil reais, entendeu? Isso aí é a maior covardia que tem contra o ser humano. Uma pessoa que está fazendo uma arte no muro, na rua, num domingo, que mal que essa pessoa está fazendo para a sociedade? Que mal que ela está fazendo? Não está fazendo nenhum mal, cara. No muro que provavelmente é a pessoa da autorização. Se o muro da minha casa e eu falo pode, é meu. Essa é a lei, não é? Quer ter o que eu sei? É isso. Sim, sim. Existe uma lei que é proibido grafitar e fazer pichações e edificações sem autorização. Isso é uma lei, serve para todos. Se você estiver em um ambiente grafitando e passar alguém para te denunciar, você vai ter problemas. Só que já aconteceu de eu estar grafitando, guardar município e tal, aí que você está... Primeiramente, bom dia para você. Primeiramente, bom dia. Você quer autorização, amigo? Então você vai ali naquele portão, entra ali e chama o dono, porque está autorizado por ele. Ah, não, tem que ter um documento. Não, ninguém falou que tem que ter documento. Você fala com o dono, entendeu? Então, assim, a resposta tem que ser a altura, entendeu? Você tem que se impor também. Você tem que ser legítimo na sua presença na sociedade. A gente não é um bandido, a gente não é um vagabundo. A gente está fazendo coisas grandes pela cidade, coisa que o poder público não faz. Se a prefeitura, o governo federal, pegasse um exemplo simples, vamos contratar um grafiteiro e um professor de arte. Vamos numa comunidade ou em qualquer bairro, Mercês, São Brasso da Felicidade, Capanema, vamos fazer o mês de arte. Você pega, cara, você pega 30, 40 crianças de 5 a 10, 12 anos. Você coloca num ambiente, ó, isso aqui é arte, você vai pintar, tal, tal. Cara, daquelas 15, 20 crianças ali, vai sair um arquiteto, vai sair um designer, vai sair um publicitário, vai sair um grafiteiro, vai sair um... Com certeza, isso é possível. Sai, cara, sai. Pode escrever que sai, entendeu? O incentivo à cultura, ele é simples e objetivo. Eu falo por mim, quando eu era criança, eu não tinha tudo que tem hoje. Claro, né, tive que buscar meu caminho indiretamente, né? Ainda tô buscando, tô correndo atrás. Não é fácil, como eu te falei. Terceiro Mundo, Curitiba, onde a gente tá aqui, não é fácil, cara, é uma luta diária. Graças a Deus e ao nosso trabalho de outros artistas, está melhorando. Poderia estar melhor, só que a gente depende de apoio, apoio da administração pública e privada. E, cara, o legal é que ainda tem empresários sérios nesse país que acreditam e financiam o nosso trabalho. Eu não tô puxando sardinha pro meu trabalho. Não, eu tô falando num todo. Eu tô falando num todo. Pô, cara, você vai pra outra cidade. Pô, eu tava em Curitiba até semana passada, eu fui pra Itajaí. Fui pra Itajaí, fui pra Banário Camboriú e fui pra Praia Brava. Cara, demais. Você chega lá, é arte nos baros, é arte nos muros, é não sei o que, é cardápio com arte. Chega lá, eu faço arte. A gente vendeu trabalhos conversando na praia com, sabe, com pessoas no bar, assim, ó, você tem um restaurante? A gente faz grafite, ó, você tem, você faz arte que legal, ó que é teu Instagram, ó, gostei, você faz isso, você pode ir amanhã a uma da tarde, a gente foi lá, fizemos um trabalho, fizemos um trabalho pro cara e a gente fez o bar dele, ganhamos um cachê legal, assim, bacana, hein, cara? Numa conversa, numa conversa formal, entendeu? Ninguém prometeu nada, a gente foi lá e fez o que tinha que ser feito, entendeu? Legal, cara. Então, assim, Curitiba, eu realmente não sei o que tá acontecendo, assim, a arte tá melhorando um pouco, entendeu? O que eu vejo, assim, falta profissionalismo de alguns artistas, isso é algo que eu vejo, falta o profissionalismo. Em que sentido? Qual que é a falta de profissionalismo? Profissionalismo, desde você atender um telefone, você fazer um orçamento, você fazer um trabalho, você saber se portar na residência de uma pessoa que tá te contratando, você saber se portar numa empresa onde você tá sendo contratado, que você tá sendo avaliado, desde a hora que você entra na porta, você tá sendo avaliado. Você trabalha com vendas, você sabe muito melhor do que eu, você é mais vivido do que eu, você sabe. Então, assim, eu vejo que falta e as pessoas, quando vêem isso, querem pagar menos, querem rebaixar, o seu trabalho. E aí, chega no momento que você tá ali, você acaba aceitando. Então, isso é uma falta de profissionalismo, isso é um amadorismo. Entende? Desde você oferecer uma arte e você responder a um orçamento e até você concluir. Entende? Então, assim, igual eu te falei, Curitiba poderia estar melhor, poderia. Hoje, os artistas daqui estão saindo pra fora pra trabalhar. Imagine, eu tô indo pra outras cidades trabalhar. Tenho que ir de ônibus, viajar pra outras cidades, fazer arte, porque as pessoas convidam a gente pra ir pra lá e a nossa própria cidade... É morno. É, não, tipo assim, não tem investimento, assim, sabe? Não tem nada. Pô, cara, você tá andando assim, você vai pra outra cidade e chega no sábado e domingo, tem as feiras de rua, tem arte, artesanato, você vai nos bares, tem músicos, você tá ali comendo um peixe, tomando vinho, tem um artista tocando uma música, fazendo um solo de guitarra pra você. Imagine, pensa, você tá numa noite italiana ali, comendo ali, tem uns artistas dançando. Sabe? Cara, é demais. coisa assim que, na época, na era medieval, o rei, ele se juntava, todo mundo se juntava, eles faziam um banquete, ficava o pessoal fazendo música, o pessoal dançando, o pessoal fazia uma tela, tá pra você um autorretrato, pra você, nossa, olha isso aqui. A igreja católica, a própria igreja católica consumia muita arte, sabe? Pessoas pintarem a fachada das igrejas, você vai no mundo. Pintou igreja pra você fazer? Ó, igreja, eu não pintei, já pintei em um outro lugar que eu não posso falar o que que é, mas é parecido assim, entendeu? Não, não, não posso falar o que é, porque é bem fechado mesmo, mas eu já pintei algo sim. Todo mundo já ganhou o que é, eu já sei o que é. Todo mundo, você não pode falar que é bem fechado. É, algo similar, algo similar, eu vou resumir, seria um tempo, só isso que eu posso falar. Tá, tudo bem, todo mundo já sacou. Foi tudo bem, já foi, já foi pintado, já foi feita uma arte, assim, entende? Então, assim, a gente tá fazendo de tudo um pouco, de tudo um pouco, que dá pra dar pra fazer, estamos, como eu te falei, abrindo portas e seguindo o caminho, né? Eu acredito que vai melhorar, agora você falou da tatuagem, que gourmetizou, e tatatatatata, cara, cara, com certeza, e eu digo, a tatuagem, ela vai crescer muito mais, cara, e os brasileiros, cara, eles assim, eles estão no nível demais, cara. É aquele negócio, basta o viralizar na mão de alguém, basta alguém célebre, botar uma arte sua, vou dar um exemplo assim, que chulo, Neymar tem uma arte sua, postou no Instagram, pronto, meu irmão, aí, não tem, vai ter a prefeitura do país inteiro atrás de você, vai ter empresário do país inteiro atrás de você, é esse tipo de coisa, é assim que a banda toca. Sim, com certeza. Entendeu? A gente está, a gente está correndo, buscando isso, é igual que eu falei, existem pessoas boas, pessoas maravilhosas, que acrescentam no nosso trabalho, que valorizam, que investem, que patrocínam, existem empresas sérias, assim, eu agradeço de novo, não só as pessoas que me contrataram, e que contratam outros amigos, está melhorando, cara, vai melhorar, entendeu? Só que assim, nós estamos vivendo uma fase ruim no Brasil também, né? Não, está no mundo, na real, está um pouco complicado, assim, entendeu? Para você vender, para você comprar, está complicado, então tem tudo isso, né? Então, mas a gente segue firme e forte, graças a Deus, a gente está feliz com o resultado, poderia estar pior, poderia, mas não está. É, você está fazendo, está trabalhando, está acontecendo, está com um puta trabalho lindo, vai crescer, cara. Estamos aí, né, cara? e vai ter, acredito que a gente vai pegar firme agora, né, agora a gente está com esse objetivo de, que eu estava falando no bastidor ali, sim, um programa por dia, pegar uma audiência, e vai ter logo em breve um quadrinho teu ali atrás, todo dia, devolvendo o teu... Vai ser uma promessa minha, vai ser cumprida, vai ter uma tela aqui, e parabenizo vocês pela ideia, Curitiba aqui tem grandes personagens aí, anônimos aí, até... Essa é a ideia, os grandes personagens, anônimos e também não anônimos. o que eu, tipo, quando eu vi o podcast de vocês, o que me chamou a atenção, foi assim, porque são pessoas da nossa cidade, entendeu? Não precisa nascer aqui, mas precisa contribuir para cá. Sim, tem muita coisa boa na cidade, até gostaria para o futuro, passar alguns nomes para você. Não gostaria não, no futuro não, já faz agora, já fala com os meninos aí, que ele já... Vou te passar alguns nomes, e alguns amigos aí, que são grafiteiros, e tem outras profissões dentro do grafite, amigo meu que é tatuador aí, meu Marcelinho, CWB, cara, um grande tatuador, Iceman, grande tatuador, o Bolacha também, o cara pioneiro. Eu queria, estava falando com o Elis, para a gente trazer um tatuador aqui. O pioneiro, o Bolacha pioneiro, um monstro, um professor, mestre, também, tem outras pessoas aí, a gente vai contribuir aqui, também, no que vocês precisarem. Tem muito, muito artista bom na cidade aqui, que está merecendo o holofote, merecer ser conhecido, divulgar o trabalho. Igual eu te falei, a gente não precisa contatar pessoas de fora. ou também uma coisa que eu tenho um pouco de ranço, pessoalmente falando, a pessoa tem que ir para São Paulo para se destacar. São Paulo ou Rio para ter holofote. E eu acredito que Curitiba não precisa disso. Então, cara, é só ter uma mídia, alguma coisa que você consiga trazer essa galera. E é o que é o meu propósito. Cara, o que eu vejo em Curitiba, se eu estiver errado, você me corrija. Aqui parece que o dinheiro não circula aqui na cidade, cara. Entendeu? Tipo, igual eu te falei, estava Itajaí, Banério Camboriú, estava tudo bem, outra cidade. Pô, mas lá é fácil de você fazer negócio, entendeu? Você chega para o Itaú, eu faço isso, não, vamos fazer aqui, o cara não quer pagar, o cara quer te enrolar, sabe? O cara, tipo assim, quer te dar o calote, assim, as coisas não crescem, cara. Eu já trabalhei até com arquiteto, assim, sabe? Eu já moro em Bombinhas, ali perto do Banério. O que que acontece? É uma cidade, é que está, quanto menor a cidade, mais fácil o dinheiro circula, porque está tudo ali entre eles, é mais fácil, todo mundo se conhece, todo mundo se indica, todo mundo meio que se, de certa forma, se ajuda, mesmo que não queira ajudar, é obrigado a ajudar. Sim. Entendeu? Tanto que tem aquela mentalidade, quando eu moro em Bombinhas, é muito engraçado, não tem a padaria, o nome da padaria, ou a farmácia, o nome da farmácia, ou o restaurante, é o restaurante do Renato, é a farmácia da Fabiana, é a... Sim. Os negócios nem tem nome, porque é tudo ali, vou comprar na farmácia, é mais fácil, é mais caseiro, você conhece, tem tempo para conversar, para bater papo, agora pega uma cidade aqui, vai pensando para a capital, o cara, provavelmente você não vai fazer isso nunca aqui, de sentar informalmente, está tomando uma cerveja na praia, conversar com o cara, porque o cara tem, uma cidade melhor, o cara tem tempo para desenvolver um papo, isso aconteceu. Então, não é Curitiba, é qualquer cidade, aqui é muito melhor, que São Paulo, por exemplo, onde eu vim, você entendeu, que você entra em um elevador lotado, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, e eu sou um dos caras que fazem isso, bom dia, e acabou, não vai fazer muita amizade, tem vizinho que você mora 20 anos do lado, você não sabe o nome dele, entendeu, isso é muito normal, então acho que a experiência que você teve lá, nessas cidades, é a coisa de ser mais, o cara tem tempo para conversar, ele tem mais atenção, e é turística, cidade turística, todo mundo é gente boa para caralho, você faz parte do show. É, tem isso, eu não pensei nisso assim, mas, eu refleti muito assim, porque a gente foi assim, para fazer um trabalho, eu fui para fazer um trabalho, isso é a minha opinião, se eu sou, eu estou dando a minha, eu estou dando a minha opinião, eu acredito, eu acredito em tudo que você falou, e é verdade, porque lá, você chega lá, você vai conversar, a pessoa, ô, senta aí, o que você faz, dá até o WhatsApp, você se sente bem, cara, o cara nem pediu desconto, você já quer dar um desconto, para facilitar mais a venda, você quer fazer negócio, a gente quer fazer negócio, né, cara, a gente quer ter network, a gente quer estar perto dos empresários, a gente quer, sabe, ter agenda, então, a gente se esforça também nessa parte, às vezes tem pessoas que não querem conversar, por exemplo, aqui você vai alugar, aqui não, mas você vai alugar um imóvel em uma cidade maior, um corretor, tem imobiliária, que nem o corretor vai, só aparece para fechar, você deixa o seu documento, ele te dá a chave, você vai no apartamento, vê sozinho, volta com a chave, ele fala, aí, gostou, quer fazer uma proposta? Lá em Bom Minhas, por exemplo, eu estou falando de imobiliária, porque lá a minha família tem imobiliária, sim, o que rola? Não, às vezes o cliente, um cliente, você passa o dia com o cliente, você toma café com o cliente, você conversa, vai para a sala de reunião, e bate pau, fica amigo, marca jantar, já chama o cara para fazer um churrar, aí você fala, o cara quer ganhar mais dinheiro? Não, o cara tem tempo, porque não tem 15 clientes para ele atender no dia, tem um, e esse um ele atende com muito mais abraço, entendeu? Porque é natural. É, então, assim, igual eu te falei, eu acredito muito nisso aí, e eu vou para outras cidades, né, daí você vê que a abordagem é diferente, o tipo de orçamento é diferente, a conversa é diferente, assim, tanto que, assim, grandes trabalhos, eu não fiz muitos grandes trabalhos em Curitiba, eu fiz para fora, até estava pensando, daí, tem um amigo meu, falou, cara, mas você está lá em Curitiba, por que você não vem para cá, abre o estúdio, fundo o estúdio aqui, né, e tal, né, monta o ateliê aqui e tal, né, daí, sabe? Qual cidade? Itajaí. Itajaí. Então, tipo assim, eu estava, eu estava na Praia Brava, então, Praia Brava é entre Itajaí e entre Balneário Camboriú, todo o vale de Itajaí, e a cidade é, igual você falou, cara, é demais, assim, aquele clima de turista, as pessoas estão em clima de fé, tudo é bom, vai lá, pô, você fica o dia inteiro, né, é bom, sabe? E esse amigo meu, ele já está desbravando lá, ele está trabalhando. O problema é que cidade pequena tem outro problema, eu te acabei de falar vantagem, mas tem um problema que eu tive negócio na cidade, no momento. Chega um momento que você, você não cresce, você tem uma limitação, porque você vender para todo mundo, na cidade, acabou, você não tem mais para quem vender, aí você tem que ir para a cidade vizinha, aí você tem que ir para a cidade vizinha, aí no fim das contas, compensa mais para você crescer o negócio, tem que ser na capital. Eu jamais teria uma produtora de vídeo em bombinhas, porque eu não teria como sustentar isso. É que assim, o meu objetivo, o meu, o meu objetivo ano passado, eu sou uma pessoa que não gosta de ficar pulando, sabe? De galho em galho, assim, sabe? Então assim, pô, eu estava trabalhando informalmente, né, daí conseguir trabalhar legal, conseguir juntar algumas coisas e conseguir fundar o ateliê, né, ter um espaço físico, você chegar e me encontrar, ter trabalho, tudo. Então não faz parte dos meus planos sair de Curitiba, eu tenho, igual você falou, um ranço, um certo receio de algumas coisas de Curitiba, a gente tenta mudar, mas chega um momento assim que você fala, porra, cara, tá difícil mesmo. Chegou mais que as dificuldades, elas, elas ficam muito prolongadas, assim, sabe? Você fala, pô, mas vai passar essas dificuldades? É a vida, é desse jeito. Eu já estou aí, três meses nas dificuldades, né, isso é vida, cara. E eu ainda acredito, né, tanto que o nome é Estúdio Grafito Curitiba, porque a gente acredita nessa cidade. e aqui, Curitiba é podcast, amigo, nós temos que fazer força nessa Curitiba. Então, mas é legal, você deu umas pesadas aí para a galera ficar esperta. mas assim, igual eu te falei, tudo isso que a gente falou, cara, desculpe o que eu ia falar, a gente começou a falar algumas coisas, né, eu estava fã de arte, acabei expondo algumas coisas. E assim, a gente tem que falar esse tipo de nome, não é assim, algo assim dramático, é algo que nós estamos, que às vezes as pessoas têm que entender mais. Não, eu estou bem, legal, o TV é uma visão de fora, né, uma visão, porque assim, todo mundo que vem aqui é muito, eu gosto de Curitiba, sou muito fã de Curitiba. Então, você é paulista? Sou paulista. Você está morando quanto tempo em Curitiba? Quatro anos. Sério, cara? E já abracei aqui para mim e aqui. Sério mesmo, cara, nossa, cara. Eu gosto muito, eu só vejo vantagem, mas eu estou aqui há quatro anos, eu sou apaixonado por aqui, todo mundo que eu converso gosta muito, né, vê muito. Não, isso aí tem boca, tem um amigo meu que fala, isso aí é maravilhoso, mas são as pessoas, entendeu? Não, Curitiba, cara, tipo, igual eu te falei, eu conheço outras capitais, conheço outras cidades, cara, o Brasil, eu não vou citar, não vou citar, só vai me taxar, ah, o cara aí, não sei o que, é preconceito, não é, cara, você sai do mar, sai do mar, sai do mar aqui, tudo certinho, bonitinho, parque barriguí, um monte de parque, tal, 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 tudo plano, tranquilo, né, o trânsito ainda não é algo ruim, a violência não é algo ruim. Cara, muito diferente, cara, você vai para outras capitais, cara, você está louco, não tem comparação. Não dá, cara, então isso é o que me faz acreditar em Curitiba ainda, assim, é uma cidade boa, cara, assim, ainda acho, acho não, tenho certeza, né, cara, ela ainda vai crescer um pouco mais até travar, né, porque a cidade, os caras chamam Curitiba de grande Curitiba, né, mas se você olhar os centros, os bairros são pequenos, o entorno é grande, então eu acredito que possa melhorar muitas coisas ainda, eu ainda fico chateado de algumas marcas não terem escritório, deve ter, tem alguma coisa ou outra, mas assim, grandes escritórios, grandes marcas, sabe, igual São Paulo, assim, sabe, é a vida paulista, é empresa, é escritório de grande marca na cidade inteira. É, cara, não tem jeito, ali em São Paulo e Rio, é o coração financeiro do Brasil, é o coração financeiro, isso aí, não adianta, não vai ter dois, entendeu? Só que com isso vem um monte de problemas, então tem as grandes marcas lá, mas tem o grande trânsito, tem o grande crime, tem o grande, todos os outros problemas. É, o que eu vejo, tem um certo pessoal de São Paulo, que tá fugindo de São Paulo, assim, tá indo pro interior, né, tava vendo uma entrevista, tava vendo uma entrevista, num outro podcast, acho que até o, era o SPVIC, um cara que canta rap e tal, e os caras falando, assim, sobre São Paulo, né, ele falou, cara, o custo de dia tá muito alto, a nossa família saiu, a nossa família saiu, tipo, ele falou, eu saí do interior, pra gravar no estúdio, no centro de São Paulo, e volto, tipo, as pessoas, compensa, as pessoas estão saindo, e o interior tá crescendo, entende? Então as pessoas estão, desse interior, estão partindo pro outro interior, então o futuro das grandes cidades, não vai ser as grandes capitais, as outras cidades vão começar a crescer. É, custo de vida em São Paulo, até onde eu saí, tava assim, e pelo que eu andei sabendo, tá um absurdo. Cara, 10 pau por mês aqui em Curitiba, tu vive bem pra caramba, você vive padrão A, em São Paulo, você é quebrado. Então, assim, é que assim, São Paulo é complicado, né, pra você fazer negócio, algumas coisas, eu acredito que possa ser bom, assim, pra você morar lá no centro, né, tem tudo, o que o Paulista vai fazer? Vai querer um grafiteiro, ele vai ligar, não é aqui, você tem três, quatro, seu nicho ali. Eu não tô diminuindo, é só pra você ter o exemplo. Sim, sim, 3, 4, em São Paulo tem 4 mil. Aí começa o leilão, aí você fala, tem mais oportunidade, mas tem muito mais oferta, tem muito mais demanda do que oferta, né, e é o que acontece, o preço vai lá embaixo, entendeu? Quanto tempo já, Lola? 1,5. 1,5, já vamos pro, pro parretinha final aqui. Bom, eu nem vou te perguntar o que você mais gosta ou não gosta de Curitiba, que é o fechamento e chutei aqui, deu ruim. E o que é já o encerramento do nosso episódio, porque já foi discutido isso durante a nossa conversa, eu quero que você fale um pouquinho mais do restaurante lá, que onde você tem aquelas, o seu, a hamburgueria barra a Geek Burger. Geek Burger. Conta um pouco de lá, porque eu sempre peço uma indicação gastronômica. Aham. E eu vou conhecer lá. Então, eu vou te passar depois no WhatsApp, eu vou falar sobre a Geek Burger, a gente tava falando. a Geek Burger é do Silas Neves, é um amigo meu, grande empresário, pessoa super séria, e é uma pessoa, ele é meu amigo de infância, a gente estudou quando a gente tinha 12 pra 13 anos. Que legal. E assim, eu já fazia desenho, a gente tinha uma grande amizade, temos até hoje, né. E de um tempo, quando a gente se formou na escola, a gente perdeu o contato, a gente ficou 20 anos sem se ver. Aí, por ironia do destino, ele foi no amigo meu, esse que eu citei, o Iceman, que é um grande tatuador também e grafiteiro, eles estavam tatuando, conversando, até que chegou no meu nome, mas com essa pessoa, eu tô procurando, ele me ligou, cara, ele tava saindo do banho, assim, o cara me ligou, e aí, meu, lembra de mim, tal, 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 lembro, deu o cavinho aqui, vamos procurar com o velho, cara, quando eu cheguei na hamburgueria dele, nossa, linda, a hamburgueria, assim, dois espaços, assim, o hamburguer dele é demais, cara, não tô puxando sardinha, pra quem gosta de universo nerd, jogar videogame, sabe que você chegar numa mesa e ter um Xbox, um Playstation, à sua disposição, pra você ficar jogando e você comer ali, batata, o que você quiser, você pode ficar horas jogando aí, jogando RPG, quando eu cheguei lá, cara, é o universo mágico, assim, entendeu? E ele falou, cara, vamos fazer algumas coisas juntos e naturalmente aconteceu, ele no fundo da hamburgueria tinha uma parte onde, assim, eles guardavam o lixo e tal, sabe, aquela parte, assim, que é, tipo, pós-trabalho ali, eu falei, nossa, cara, por que que você, a gente podia grafitar aqui, deixar igual as paredes de Nova York, do Brooklyn, do Highland, que você tá andando, agora tudo grafitado, cheio de arte, é no chão, é em cima, ele falou, cara, boa ideia, cara, deu um mês, cara, ele limpou tudo, organizou, colocou mezanino, escada, cara, o cara fez um trabalho ali, sensacional, cara, mudou toda a estrutura, ele falou, agora vamos montar um time de grafiteira, né, montei um time aí, com grandes amigos aí, que foi o Del Ribeiro, Marcelinho, CWB, o Rodrigo Ratinho, o Gairdipan, e o Said, me ajudaram nessa empreitada, e o Johnny, são esses grafiteiros aí, tem um grande, um grande apreço, um grande carinho, um grande respeito por eles, que são pessoas que acreditam na minha pessoa, no meu trabalho, que quando eu liguei, falei, vamos grafitar lá, uma ação solidária, para ajudar um amigo, ele estava passando por um momento complicado, cara, a gente grafitou tudo, cara, arrebentamos, destruímos lá, é só você indo lá, para você ver mesmo, o resultado, que ficou lá, cara, ficou sensacional, agora tem mesas, cadeiras, então você está lá, cara, e pensa, você está em um ambiente legal, cara, a céu aberto, as paredes arrebentadas, de cima em baixo, com arte, você pode pedir um hambúrguer, um drink, uma batata e ficar horas ali, então assim, a gente conseguiu juntar a fine art, um pouco de street art, e com um pouco da selvageria, do grafite, num ambiente clean, numa hamburgueria, no centro de Curitiba, entendeu? Sabe que eu tenho um projeto, no episódio 50, porque todo final, eu peço, todos os finais de episódio, eu peço uma indicação gastronômica, no episódio 50, eu vou circular, todos esses lugares de indicação, vou fazer um tour, tem um de caro, mas lá, eu acho que eu vou furar essa fila, vou conhecer, tipo semana que vem, porque eu fiquei muito, muito curioso. O Silas, ele é uma pessoa mágica, porque é o seguinte, eu até, aconselho que você deve trazer ele aqui, no podcast. Já conheço ele lá, ele fica lá ou não? Então, eu te passo o WhatsApp dele, é que assim, ele tem outras empresas, mas ele sempre está lá à tarde, então assim, cara, você vai lá, vai abrir sua cabeça, porque a hamburgueria dele, assim, é um ambiente, assim, que você, desde criança, adolescente e adulto, é pessoa que gosta de cosplay, que frequenta, e você, não, é mágico, cara, até ele falou para mim, que uma das ambições de vida dele, é abrir uma geek em Orlando, entendeu? que irado, então assim, eu acredito que você deve conhecer lá, quem não conhece, vou furar a fila, quem não conhece, deve conhecer lá, então assim, é um lugar fantástico, assim, e o grande importante, é que ele, acreditou, e ele fomenta a cultura, cara, isso que é legal, o que ele fez, o que ele fez por nós, assim, cara, é, é algo assim, incrível, assim, eu tenho um grande, eu tenho um grande, um grande, assim, apreço, e um respeito por ele, assim, todo mundo que está assistindo, a gente que quiser conhecer, é Geek Burger, eu até, eu vou deixar tudo na descrição, desse vídeo, vai estar aqui, vai estar aqui embaixo, é gravado, mas vai estar aqui, essa indicação dele, que não é só uma indicação, tem uma história, e o cara, é quase que a galeria, é a tua galeria, então, então, acabou se transformando, numa galeria de arte, não somente, de outros artistas, e assim, uma grande, uma culinária com peça acessível, então, assim, rua Alameda, doutor Carlos de Carvalho, 805 Batel, é próximo, entendeu, assim, é Geek Burger, então, eu convido você, todas as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre arte, e gastronomia, e conhecer a hamburgueria dele, assim, sabe, não estou puxando sardinha, porque é meu amigo, não, não, mas ele é uma, é uma pessoa, assim, é uma pessoa que constrói pontes indestrutíveis, eu acredito, assim, sensacional, eu vou adorar conhecer o Silvio, você vai gostar, é demais, tem um hambúrguer dele, é o Marvel vs DC, é um hambúrguer enorme, assim, é um hambúrguer da treta, e o, e o, e o, todo o cardápio dele são nomes, assim, do universo nerd, entendeu, então, vocês vão gostar, cara, brigadão, brigadão pelo convite, adorei mesmo nosso papo, foi muito legal, e, eu que agradeço, quero te ver lá na hamburgueria, não, vamos marcar sim, vamos marcar, eu vou conhecer teu estúdio também, beleza, valeu gente, tchau, tchau, obrigado, hein, Tchau,